De acordo com o vídeo dos esboços do capítulo 63 do mangá de Dragon Ball Super, nós vimos que o Merus está ganhando tempo contra o temido bodão cibernético do Moro, apenas o distraindo um pouco enquanto Dendê cura Goku e seus amigos. Com isso, será que o Merus tem mais alguma estratégia em mente para que Goku, Vegeta e os Guerreiros Z consigam realmente um triunfo em cima desse vilão estilo Dragon Ball Super Broly? Pegou essa referência, né? Sim, é verdade. Se não pegou também, vem comigo que nesse vídeo você vai entender tudo. Fala galera do canal Hero Experience, beleza? Aqui quem fala é o Ramon e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, meus consagrados, para quem estava aí na sede por spoilers do que iria acontecer sobre o capítulo 63 do mangá de Dragon Ball Super, finalmente, né, alguns dias atrás, tivemos uma farinha bem boa com os esboços do nosso mestre Toyotaro nos mostrando que a luta entre o anjo Merus e o Moro finalmente começou. Só que dentre tantas informações que tivemos nos spoilers, algumas delas poderão ser fatores bem construídos que vão nos mostrar por que que o anjo Merus, né, está lá praticamente distraindo o bode cibernético cheio de hack do Moro, enquanto o Dendê cura os Guerreiros Z. E o primeiro fator seria talvez a volta do instinto superior completo com o Goku doutrinando o vilão Moro ou apenas, né, batendo de frente com ele. Pois nós temos que lembrar aqui, né, que eu já disse em vários vídeos anteriores do canal, de que por mais que o Goku ative o instinto superior completo mais uma vez, é importante ressaltarmos que o Moro, nessa sua nova forma, ainda não lutou com todas as suas forças. E que mesmo que Goku e Vegeta sofram realmente um Zenkai e lutem até mesmo juntos, eu acho que o Moro, com a sua magia e as habilidades do Android 7.3, ele ainda ficaria, né, alguns passos à frente desses dois personagens por enquanto. Mas mesmo isso tudo podendo realmente acontecer, né, enquanto o Merus lá distrai o Moro com as suas habilidades de anjo, eu acho que a grande pergunta para nós seria de como o Goku vai ativar o instinto superior completo contra o Moro. Porque, tipo assim, né, eu não acho que ele apenas sofreria um Zenkai do Saiyajin em si mesmo e depois ativaria essa habilidade, tipo, de imediato, né, do nada. Mas sim que teria que envolver alguma coisa por trás para o decorrer dessa luta, sem caminhar, é claro, ao instinto superior completo. Que quem sabe, né, seja aí tudo começando com o Goku na forma presságio mais uma vez, estilo lá o que aconteceu, né, na luta contra o Jiren no Torneio do Poder, dele se inspirando e lutando inconscientemente, ficando bem calmo e sereno para, então, assim, atingir essa forma que ele conseguiu apenas utilizar uma vez. Até porque o Goku, quando conseguiu ativar a forma completa do Migate no Goku, tanto no mangá quanto na versão animada, a gente tem que lembrar aqui, né, que ele se encontrava em um estado totalmente de serenidade e bem tranquilo, do qual até mesmo no mangá uma de suas grandes frases dizia que ele estava tão calmo, né, ao ponto lá de se desligar de todas as suas emoções desnecessárias. E de que o seu coração também estava tão calmo e tranquilo em um estado de paz anterior, igual aos reachos do Monte Pauzu. E eu não sei como o Goku vai acabar encontrando essa sua paz, né, ou a sua serenidade, em meio a essa luta contra o Bodão do Moro em pleno planeta Terra. Porém, caso ele consiga novamente fazer isso, é claro que então veremos aí, quem sabe, o instinto superior completo pintando novamente por aí. Já o segundo fator do que talvez pode acontecer na luta contra o Moro no planeta Terra seria a fusão de Goku e Vegeta na dança Metamoro, aparecendo então, finalmente, o Godita. É isso mesmo, que talvez pode ter fusão sem muitas pessoas gostando ou não. Porque é o seguinte, vocês lembram bem aí um déjà vu parecido acontecendo em Dragon Ball Super Broly? Sim, é claro. Que enquanto Goku e Vegeta se teletransportavam para fazer a fusão perto do Piccolo, o Frieza e o Anjo Is ficaram lá na frente do lendário Super Saiyajin, digamos que o distraindo, né, ao ponto de Goku e Vegeta se fundirem e voltarem novamente para o campo de batalha para enfrentar o Broly, correto? Certo. Ah, mas como a fusão do Godita vai funcionar contra o bode do Moro, sendo que ele possui a técnica da separação forçada do espírito? Não adotaria nada. E quem disse que não, meu caro consagrado? What? Porque se você realmente manja e conhece tudo sobre Dragon Ball, você saberia muito bem que, de acordo com as próprias informações do mangá, que a espírita e físia do Vegeta só funciona se um personagem encostar no outro. E nós todos sabendo disso, você acha mesmo aí que o Godita não teria, né, alguma carta na sua manga contra essa habilidade do Moro? Sim. Porque a gente não pode esquecer aqui, né, de que quando o Goku e o Vegeta se fundem, a fusão tanto do Godita quanto do Vegito possui todas as habilidades de Goku e o Vegeta, não é mesmo? Pois é. E com isso, o Godita usando a forma presságio do instinto superior, não seria aí uma forma, né, uma grande solução de evitar que o Moro encoste sequer algum dedo em seus corpos, enquanto os dois personagens, né, estão lá fundidos e arrebentando o bolão do Moro? Eu acho que isso funcionaria sim. Pois mesmo que o Piccolo tenha mencionado que habilidades como os brincos potar e a dança metamoro não funcionaria contra o bolão do Moro com os poderes do Vegeta, isso não é 100% certo. Já que vocês lembram que quando o Goku enfrentou o Moro, né, no primeiro round, lá no capítulo 59, que o Moro não foi lá capaz de absorver os poderes do Goku graças à sua alta velocidade na forma presságio. Então, né, eu acho que mesmo que se o roteiro quisesse aí despistar a possibilidade de fusão naquele momento, para acontecer um pouco mais à frente, talvez a fusão agora poderia ser sim aí uma válvula de escape para Goku e Vegeta e o restante dos Guerreiros Z usarem nessa batalha contra o bodão do Moro. Já que mesmo que a fusão aconteça nesse capítulo ou até mesmo no próximo, a gente não pode cravar aqui realmente de que o Godita, né, seria sucesso garantido deles derrotarem o vilão Moro. Mas sim de que também poderíamos ter alguma coisa acontecendo como eu já mencionei aqui anteriormente. Porque com o Goku e o Vegeta recuperados quase aí praticamente de suas mortes, eles poderiam muito bem apresentar o Zenkai aparecendo finalmente na saga Moro e assim os dois Saijins possivelmente poderiam até mesmo lutarem juntos como o Anjo Whis já ressaltou, né, que os dois lutando juntos seriam muito mais eficazes. Até porque nos esboços a gente não pode esquecer que o Merus lá na velocidade da luz, né, como um ninja, como um anjo, foi capaz de remover os três corpos mais próximos ao Moro de que era o do Goku com o peito perfurado, o Gohan e o Piccolo, e já lá do outro lado, né, do cenário, nós estaríamos lá com os androids número 17, número 18 e também o nosso veditão da massa que acabou sendo atingido, né, com o seu próprio ataque do Big Bang. Porque na real mesmo, meus consagrados, vocês acham, acham mesmo, que os guerreiros é todos lá recuperados pelo Dendê, sabendo que o Moro é muito mais forte do que eles. Eles tentariam realmente, né, bater nessa técnica de lutarem separados sem nenhuma estratégia, alguma outra união de suas forças para derrotar esse bodão cibernético lutando mais uma vez? Eu acho que não. Pois a gente tem que lembrar aqui também que em todos os arcos de Dragon Ball teve fusão sem tirana, é claro, a saga Frieza e a saga Cell, já que eles ainda não tinham conhecido os brincos, potar e a dança Metamoro, como vimos que tudo aconteceu lá, né, na saga Majin Buu. E se vocês repararem bem desde lá as sagas passadas, nós tivemos fusões acontecendo praticamente em quase todos os arcos, seja dos guerreiros Z ou de outros personagens próximo a eles, como também os seus inimigos, como foi o caso da saga Black com os Amazugatai e no torneio do poder com a Kefla, os Namikus Eidins do Universo 6 e o Anirazi. Lembrando, né, é claro, que Cell, Majin Buu e o Moro não contariam como fusão por causa que eles absorveram outras pessoas para aumentarem as suas forças e não fusões, né, contando com a boa vontade dos outros de fugirem junto a eles. Eu sei que muitas pessoas não querem fusão como um desfecho final dessa saga Moro, né, no mangá de Dragon Ball Super. Porém, a gente também não pode descartar, é, e se o Goku não atingir o Migate completo, mas sim o Godita, com o Goku e Vegeta juntos, hein? Isso talvez poderia ser, sim, né, um diferencial da fusão Metamoro lutando contra o bodão do Moro para então, finalmente, né, ele salvar o planeta Terra e a vida do Universo 7. Valendo até mesmo ressaltar aqui que isso são apenas, né, teorias do que pode acontecer ou não nesse próximo capítulo 63 do mangá ou até mesmo, quem sabe, aí no 64 ou no capítulo 65. Então agora eu gostaria que você, meu caro consagrado, comentasse tudo aqui embaixo o que você achou disso tudo e como você gostaria, né, que Goku e Vegeta e os outros personagens derrotassem o vilão Moro. Então, se você curtiu esse vídeo, fortalece no like, no joinha, se inscreve se for novo por aqui, lembre-se sempre, né, de conferir se o sino da notificação está ativado, de nos seguir nas redes sociais, porque agora ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!